Esse é o Ancapso e nós vamos falar da multa de 10 mil reais que o Ibama aplicou ao Bolsonaro e que tinha caído porque o próprio STF chegou à conclusão de que não tinha lógica nenhuma a multa, mais do que na cara a multa foi colocada no sistema, lá na mão grande, no final das contas, e tinha acabado com isso, decisão do STF, e agora o Ibama resolveu reviver a multa, cobrar de novo a multa e coisa e tal. Não é nem tanto pelos 10 mil reais, afinal o Bolsonaro ganhou uma bolada aí do pessoal, ou se ele quiser fazer outra vaquinha para pegar dinheiro para pagar essa multa, ele faz e paga e não tem problema nenhum. O problema todo é justamente a hipocrisia desse pessoal, essa história dessa multa já era absurda lá atrás, agora vi cobrar de novo esse troço, é o que eu estou falando, a esquerda tem muito mais facilidade de se infiltrar na máquina do Estado, o Estado tende à esquerda naturalmente. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá, obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o que aconteceu? Isso foi em 2012. Bolsonaro foi multado em 2012 pelo Ibama por pesca ilegal lá na ilha. Essa imagem aqui não é do dia que ele foi multado não, essa imagem aqui é uma imagem antiga, de uma época que ele estava fazendo mergulho lá. Enfim, no dia 6 de março de 2012, às 11 horas da manhã, um fiscal multou o Bolsonaro lá numa ilha, lá em Angra dos Reis. Detalhe, o Bolsonaro consegue provar que ele pegou um avião naquele dia, nesse dia 6 de março de 2012, às 3h07, ou seja, uma da tarde, uma hora da tarde e 07, ele estava no aeroporto Santos Dumont pegando um avião para Brasília. Evidentemente, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, Angra dos Reis é uma cidade que fica no litoral sul do Rio de Janeiro. É relativamente perto, mas são duas horas de viagem de Angra dos Reis até aqui. Sem contar que para o Bolsonaro estar pescando no momento que ele recebeu a multa, ele deveria estar no mar com um barco. Então, o tempo dele sair de barco de onde é que ele estivesse e teria que ir até o porto lá em Angra dos Reis para sair dali, pegar um carro e ir até o Santos Dumont. Não tem nenhuma chance dele conseguir chegar nesse tempo que ele colocou aqui, que seria entre 11h e 13h07. Ou seja, o que aconteceu nesse caso? Um fiscal do Ibama, que não gosta do Bolsonaro, que é petista, por algum motivo, quis sacanear o Bolsonaro, colocou a multa lá no sistema do Ibama de forma fraudulenta. E começaram a cobrar essa multa do Bolsonaro e coisa e tal. E esse caso subiu até a Suprema Corte, quando o STF decidiu que é, realmente não faz sentido. Não tem como fisicamente um cara estar pescando às 11h da manhã e pegar um avião para Brasília, no Santos Dumont, às 13h07. Simplesmente não dá tempo. O trajeto de lá não teria como ele chegar nesse tempo. Enfim, aqui, são 190km de distância. Dá até mais de duas horas daqui até Angra dos Reis. Enfim, como eu falei, tem ainda o trecho de barco. Ele deveria estar no mar até chegar no porto e coisa e tal. Então, assim, está na cara que foi fraude isso daí. E ainda tem um detalhe, porque, como o Carlos Bolsonaro levanta aqui, esse fiscal que aplicou a multa, depois virou secretário da prefeitura do PT de Angra dos Reis. Ou seja, o PT ganhou a prefeitura de Angra dos Reis, o cara foi premiado com uma secretaria, justamente por ter batido no Bolsonaro, por ter colocado a multa lá no sistema, que causou enormes embaraços a Bolsonaro. Isso aí que foi usado contra o Bolsonaro, botou no Jornal Nacional. Não, que Bolsonaro estava matando os peixes tudo de Angra dos Reis. Ele, pessoalmente, foi lá com uma faca matar cada peixe e coisa e tal. Por isso que foi multado e coisa e tal. Sendo que não. Isso foi uma multa ilegal. O cara fez uma fraude, né? E não fica... Não acha tão estranho, não. Isso é normal isso acontecer, tá? Esses fiscais aí do Ibama, fiscal do trabalho, esses fiscais todos, né? Se o cara não gosta de você, quiser te sacanhar, ele vai lá no sistema, bota uma multa lá, e depois, meu amigo, pra tu justificar, Bolsonaro deu sorte que ele pegou o voo nesse dia. Porque vai que, nesse dia aqui, ele não... Sei lá, ele tá no Rio mesmo, tava de folga, não ia fazer nada, né? Vai que ele não tivesse essa passagem pra Brasília pra comprovar que ele não tava no lugar lá na hora que aconteceu a coisa, né? Então, a pessoa se ferra nisso daí, cara. Dá uma dor de cabeça danada. Por quê? Existe a idiotice que deveria não existir da presunção da fé pública, né? O agente público, seja o fiscal, seja o policial e coisa e tal, ele tem a presunção de que o que ele tá falando ali é verdade. Você tem que provar que ele tá errado. Então, porra, olha só que coisa absurda isso, né? O cara claramente agiu politicamente pra prejudicar Bolsonaro. Em 2012, Bolsonaro não era ainda candidato a nada, mas aqui a gente já tinha a Dilma sendo muito criticada pela direita, já tínhamos a briga do Bolsonaro com a Maria do Rosário, já tínhamos um monte de confusão, já tínhamos o Bolsonaro se posicionando como o anti-PT. Então, meu amigo, mais do que justo que o cara lá do Ibama, petista de carteirinha, com certeza, virou secretário depois da prefeitura do PT, certamente deu um jeito de enfiar a multa lá no sistema de forma ilegítima. Foi isso que o STF chegou à conclusão. Ele chegou à conclusão de que essa multa é ilegítima. Ou foi um caso de erro, ou foi algum outro problema lá. Eu acho que, dada essa decisão do STF, eles deveriam começar a perseguir o cara que botou a multa no sistema. Porque o cara agiu de má fé, o cara fez alguma coisa errada ali. Mas, enfim, não, não é isso. E agora, meu amigo, agora... Ignoraram a decisão do STF e estão de novo cobrando a multa do Bolsonaro. Ou seja, algum outro fiscal lá do Ibama, amiguinho também querendo ajudar o Lula, querendo dar uma ajudada no Lula, querendo sacanear Bolsonaro, foi lá no sistema e colocou a multa de novo para valer no Bolsonaro. Estou cobrando dele. Veja, de novo, o que eu estou falando, o valor aqui nem é o problema. O valor de 10 mil reais nem é o problema do Bolsonaro pagar. Ele recebeu uma boa grana lá das campanhas de PIX que ele fez. E se ele precisar fazer outra, ele vai fazer outra campanha e vai conseguir arrecadar mais uma boa grana. E, no final das contas, o problema disso daqui é justamente mostrar para o povo como é que é a perseguição estatal. O que está acontecendo aqui no Brasil é isso. O PT ainda está muito infiltrado em várias áreas do governo, confunde a coisa, usa o governo contra os adversários. É isso que está acontecendo aqui. Um absurdo sem tamanho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.